Todo convocado Todo americano Todo educado Todo capitão Todo lustrado Todo mostradamos Todo indiado Todo indiano Todo pintado Todo americano É convidado com pareça ser massa E nesse páreo o amparo e nessa ernaça Joga tudo Joga Didi Joga tudo Seja pro fruto Uma maceca Seja pro fruto Uma maceca Ioiú Ioiú Fazendo quindim Beijar Ioiú Mexendo a pá pá Ioiú Fazendo quindim Beijar Ioiú Mexendo a pá pá E nesse páreo o amparo e nessa ernaça Todo educado Todo capitão Todo lustrado Todo nossa damos Todo indiado Todo indiano Todo pintado Todo americano Todo educado Todo capitão Todo lustrado Todo nostradamus Todo indiado Todo indiano Todo pintado Todo americano É convidado com pareça ser massa E nesse páreo o amparo e nessa ernaça Joga tudo Joga Didi Joga tudo Rei Seja pro fruto Uma maceca Seja pro fruto Uma maceca P.I.G. John P.I.L. Casa P.I.G. P.I. fosse P.I. C.M. P.I. Fazendo Kundi Beija Yoyo, mexendo a pá pá Yoyo, fazendo Kundi Beija Yoyo, mexendo a pá pá Uelelelê, uelelelê lá Beija com a cuidado com a vareça ser massa Uelelelê, uelelelê lá É que é o universo marido na sadaça Uelelelê, uelelelê lá Beija com a cuidado com a vareça ser massa Uelelelê, uelelê lá Beija Yoyo, mexendo a sadaça Uelelelê, uelelê, uelelê lá Beija com a cuidado com a vareça ser massa Uelelelê, uelelê lá Beija Yoyo, mexendo a sadaça Uelelelê, uelelê, uelelê lá Em casa é convidado, o compagista se amassa Uelele-li-le, uelele-li-da Em casa dos pais e pescidada Uelele-li-le, uelele-li-da Em casa é convidado, o compagista se amassa Uelele-li-li-la